Cara, bom pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje, boa tarde, boa tarde, mais um dia de trabalho, mais um dia de trabalho, é isso aí, mais uma rotina de trabalho, opa, estou indo trabalhar agora, estou indo trabalhar, registrar mais um dia, e aí pessoal, como é que foi o final de semana, não trabalhei ontem, não trabalhei ontem, estou voltando hoje, fazendo um vídeo aqui, vamos lá, aqui, busão, cortou, ó, opa, brincadeira, viu? Os caras querem mandar no trânsito, acho que só tem eles no trânsito, é, Paula Titã, 150, ah, moleque, meu pau na 150, olha a seta, e a seta, obrigado, hein, obrigado por passar sem dar seta, ai, caralho, ai, 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 setinha, setinha, aí, ó, primeiro vídeo da semana, já tem uma, é uma mulher que estava no volante, ai, caraca, viu? Ó, ó, cheguei, cheguei, ai, ai, perigo, pessoal anda no trânsito, não dá seta, fechando na viseira, vocês viram, né, deu pra ver, é isso aí pessoal, vamos lá, um salve aí pros inscritos, nem deu tempo de falar, esse vídeo aí já foi turbulento, umas fechadas, as primeiras fechadas do dia, primeiras fechadas, ó, o tanto de moto ali na, no coisinha ali, twister, é, pessoal, o pessoal no trânsito aí meio, é louco esse pessoal, ó, o povo maluco, a twister aí toda cheia de coisa, ai, ai, me merece, é isso aí pessoal, pra quem não me conhece, sou o Márcio, Márcio Santana, pra quem não me conhece, sou o Márcio Santana, que que é isso aí, caramba, o via twister ali cheia de coisa, ai, caraca, essa é nova, viu, essa é nova, cheia de coisa, parece que não é, não é pra passar o frio, estranho, nunca vi essa não, a twister é do, eita motinha estranha, twister cheia de enfeite, não é nem enfeite isso aí, é nem enfeite, é, é uns negócios estranhos, aí pessoal, vou tentar mostrar essa 300 aqui, ó, da Dafra aqui, ó, motinha bacana essa moto, essa é a 300 da Dafra, ó, deixa eu ver se é ela, acho que é ela mesmo, ó, motinha bacana ela, 300 da Dafra aí, ó, anda bem pra caramba, passando aí, dando seta, meu, por que que esses motociclistas andam na contramão ainda, eu não entendi, meu, eu não entendi ainda, sei dar de frente com um cara desse aí, meu, não sei, que esses caras andam na contramão, meu, não sei qual é a vantagem disso, eita, nós, eita, 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 eita Opa Não vai, eu vou Ai, ai, viu Ninguém merece Só se fechada Segunda-feira, brava Só se fechada nervosa É isso aí, pessoal Então voltando a conversa, né Um salve aí pros inscritos Daniel Zigled Leo da XJ Rodrigo 90 KLE 621 É isso aí Olha, e é mais um ciclista aí, ó Na contramão Não sei qual que é deles Não entendo ainda Não entendi ainda Queria entender Queria entender, entender Entender, entender, entender É brincadeira Passa por cima, caralho Que merda Tá vendo que tá dando seta Lá de baixo dando seta E o engraçadinho que é Ah, meio fofo Ah, tomar banho Quer ficar acelerando Para Tá vendo que tá dando seta A gente tá fechado o dia inteiro Ninguém fala nada, né Agora os caras Se quer entrar Eu vou ter que entrar Eu não vou entrar Porque o bonitão Quer passar direto É brincadeira, viu Ai, 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 ai Ninguém merece Engraçadinhas Então é isso aí, pessoal Até a próxima Tchau